Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje a gente vai finalmente voltar a fazer vídeos do PVP e do PVU. Na verdade eu acho que eu vou começar agora, porque da última vez eu gravei vídeos, mas eu nem postei. Porque eles estavam fazendo alterações sem avisar nada e tudo mais, e estava muita bagunça. Às vezes você pensava em uma estratégia um dia inteiro, e no outro eles mudavam de novo, então ficava tudo muito complicado, blá, blá, blá. Gente, eu pensei aqui em uma estratégia que ficou bem legal, e eu acredito que dá pra vocês utilizarem aí no jogo de vocês. Bom, basicamente pra essa estratégia vocês... eu pensei, né, em montar uma estratégia com essas plantas, três plantas da mesma classe, né. A gente tem aqui três plantas mágicas e três plantas artilharia. Artilharia? Ranged? Não sei. Ranged. Então, pra fazer essa estratégia você precisa ter só uma NFT de cada classe, digamos assim. Mas, dá pra fazer isso aí também com as baby plants. Mas seria legal ter uma NFTzinha, pelo menos, né. E a NFT que você tem a mais, você cria uma... você joga três da mesma classe igual, e vai dar certo. Confia. Vamos procurar aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que eu... que eu tô... como que eu tô fazendo isso aqui rodar, né. Eu já coloquei aqui esse time com todas as minhas NFTs mais pra receber a recompensa. A gente vai, inicialmente, colocar o combo de três plantinhas de artilharia. Eu acho que depois que a gente upar isso aqui, quer dizer, depois que a gente... Matar esses bichos aqui, a gente pode upar a nossa árvore mãe pro próximo nível já. Eu não vou querer começar a proteger ela agora, mas é importante a gente dar um jeitinho de proteger ela também, tá. Ó, e se eu não me engano, os caramujos, eles têm uma certa desvantagem, né, contra os... Essas... como se diz? Quer dizer, as minhas plantas têm desvantagem contra os caramujos. Então, mesmo assim, a gente ainda tá conseguindo, com esse combo, né, dar uma matadinha legal, ó. Esse aí tá economizando, pelo jeito ele tá upando mais a árvore mãe dele. Ó. A gente vai dar aquela upada na nossa. A dele também está no nível dois, ó. Olha o dano que a árvore mãe dá. Então, é muito interessante, né, às vezes você dá uma upadinha a mais na sua árvore mãe também. Agora, a gente vai começar a pensar em plantas mágicas. E depois das plantas mágicas, a gente vai... Como se diz? A gente vai... Para colocar a proteção, né, a plantinha de proteção ali. Se eu não me engano, já é essa daqui. A gente pode adiantar a proteção logo, meio que não faz tanta diferença assim. Será que a nossa árvore mãe tá ali, né? Mas a principal questão é que essa plantinha aqui, ela não vai fazer muita coisa no exato momento. Já tá vindo muito lobo. Agora a gente precisa, né, dar um jeito de sumir com esses lobão aí. Ó, a nossa árvore mãe começou a atacar, a gente ativa a rajada dela. Tudo certo, tudo limpo. E vamos começar a colocar as plantinhas mágicas. Eu vou colocar essa aqui, mas meio que tanto faz a ordem que você coloca. Geralmente, na verdade, essa de gelo aqui, ela é mais forte, tá? E, olha só. Essas tartarugas, elas têm uma resistência ao dano físico bem grande. Então, ter plantas mágicas nessa torre do campeonato seria legal. Mas também, o parar a árvore mãe não é uma coisa ruim de se fazer, tá? Pelo jeito, meu oponente, ele não tem muita NFT, senão ele já teria colocado. E aí, a gente começa a se diferenciar um pouco, né? Não é injusto, não é injusto você ter um jogo baseado em NFT, que quem tem NFT tem vantagem, né? Até porque, se você parar pra pensar, é praticamente um free-to-play esse jogo aqui. Mas, não é free-to-play, né? Você tem que comprar uma plantinha e tudo mais. Mas, é uma coisa difícil de se fazer. Agora, a gente vai colocar a plantinha Arcane aqui. E agora, a gente tem duas opções, galera. A gente pode upar essas plantas aí. Ou, a gente vai colocar aquela plantinha de suporte no meio. Eu quero fazer o teste, tá? Eu ainda não fiz esse teste. Eu quero colocar aquela plantinha, essa aqui, ó. Essa plantinha de suporte aqui no meio. E bufalar ataque de todas essas outras plantas. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal, que a gente pode testar. Se a gente conseguir pegar a skill dela, né? E acerta. Aí, o... Como se diz? A skill dela que aumenta a velocidade de ataque dos outros. E eu acho que pode ser uma coisa bem interessante da gente conseguir. A gente precisa só analisar aqui. Eu acho que a gente dá conta. Só que a gente também precisa, de uma certa forma, de dano em área. E agora que a gente tem esse impasse, né? O que a gente faz? A gente pega o dano em área. Ou a gente pega essa plantinha. Porque, querendo ou não, agora a gente não vai conseguir evoluir muito. Então, eu acho... Pode ser ideal pra gente colocar o dano em área. Essa planta aqui, ela dá slow, né? No inimigo. Hum... Coisa difícil de se compreender, viu? Mas eu acho que dá pra gente fazer assim. E agora a gente pode pegar e colocar essa outra de dano em área pra fazer também o combo da classe. Acho que a gente não precisava tanto desse combo da classe agora, não. Beleza, a gente matou o dinossauro. A gente vai colocar isso aqui. E a gente vai começar a evoluir essa planta aqui pra fazer um teste. Espero que dê tempo, né? Vamos ver nosso oponente como tá? Ele tá com muita coisa acumulada. Pode ser uma coisa ruim, né, galera? Querendo ou não, a gente tá com todas as plantas no nível 1 ainda. E quando eu chegar num nível que a gente começa a precisar, né? De plantas mais fortes, pode ser que não seja tão efetivo assim. A gente vai fazer esse teste agora, basicamente. Ó, quando der o nível 200, eu acho que o nível 200 é o nível que a gente já pega o necessário pra fazer isso. Nível 200, não. 200 de energiezinha. Nível 3. Não. Por enquanto, ela só cura a árvore mãe, que não é ruim também, tá? Vamos ver. Nossas estratégias estão funcionando bem. Se não estão... Vamos esperar um pouquinho. Antes de ativar. Agora a gente ativa. Agora vem muito bicho. Eu acho isso não é lá muito bom pra gente. Tem essa possibilidade aí, né, da gente tomar um daninho ruim. Um daninho chato, que a gente não gostaria. Ó, a gente conseguiu tancar. Então agora a gente espera o nível 250 ali, ou 250 de coisinha pra upar o nível dessa planta. Eu acho que essa skill dela vai ser muito, muito legal pra gente, se a gente conseguir. Essas tartarugas, por enquanto, não são um grande problema, mas o problema é quando começar a chegar esses lobos aí. Que eles vão juntar com as tartarugas em cima desse tronco nosso e vai dar uns probleminhas, né? A gente precisa muito conseguir o pilot nível, pro próximo nível. Será que a gente consegue? O suponente tá perdendo mais vida que a gente, pelo menos. Upamos. Agora vai. Vocês viram o buff que a velocidade de ataque deu, né? E a diferença que isso fez pra gente. Vamos aumentar a velocidade de ataque aqui, pra evitar esse tanto de lobo acumulando. Já surgiu o negocinho ali de novo. E agora, gente, a gente pode começar a colocar o resto do combo, que se eu não me engano é esse. Upamos. A gente agora tem muito ataque speed. A gente precisa upar alguma coisa. Vamos árvore, vamos árvore, vamos árvore. Boa árvore. Isso. Agora, gente... A gente tá numa situação meio complicada, né? Porque a gente... Eu acho que uma das melhores coisas é upar as de dano físico. Porque a gente tá no físico, elas vão... Elas já tem um bônus de ataque mais rápido. E com o buff dessa cartinha ali, dessa plantinha ali do meio, né? É bom pra gente também. O ruim é que é só nos 250, né? Mas vai dar tudo certo. Esse tanto de bicho acumulando aqui, hein? Será? Pra que a gente arranca. Vamos ativar a rajada na nossa planta. Quanto antes. É bem que contra esses caracóis aqui, família, era melhor a gente ter ocupado qualquer outro de dano mágico. Acho que agora acaba o jogo. Ou pra mim ou pra ele. Predicções. Predicções. Ó, ele não tinha nenhuma planta NFT. Isso aqui que é ruim, galera. Às vezes quando você cai contra um cara que não tem planta NFT nenhuma... Você gasta as suas, mas você ganha pouca coisa, né? Então é legal você ter aí, no mínimo, umas três pra pelo menos garantir um pedacinho, né? Que às vezes vai acontecer isso. Vamos lá, família. Próximo joguinho. Acho que devem ser uma noção, né? De como que funciona essa estratégia que eu tô bolando. Mas... Eu acho que ela ainda tem algumas coisas pra melhorar. Acho que ela tá bem completa. Meio que tanto faz a gente já fazer isso aqui, né? Vamos ver? A gente upar a árvore manhã, só agora, não vai fazer muita diferença. Depois ou agora, no caso. Próximo. Vou esperar pegar a próxima plantinha, que ela é bem baratinha. Pronto. Segura a velocidade delas tá aumentada. Eu queria poder ver as plantas, ver o que as plantas do inimigo faz. Porque querendo ou não, você fica muito limitado a ver a sua planta e ler o que a sua planta faz, sabe? Porque meio que não tem nada dentro do próprio jogo que te permite saber o que as outras plantas fazem. A menos que você tenha elas. Nossa, eu joguei o poder da árvore. Cliquei completamente isso sem querer. Vamos colocar a proteçãozinha. Vamos dar calma. Galera, eu quero testar o par as cartas de coisa mágica. Tipo assim, eu vou fazer o combo de planta mágica, mas eu também já vou... Como se diz... Ó, isso aqui foi infelicidade nossa, ó. Essas tartarugas, elas tancam muito o dano físico e até o momento a gente tem o dano físico. Então já é uma alternativa, né? Mas aí, como a gente tem a árvore mãe, a gente consegue lidar um pouco mais com isso. Se a gente não tivesse upado a árvore mãe, a gente tinha que no mínimo ter upado algumas plantas de dano mágico. Vou pegar essa planta aqui. Essa planta aqui. Quando sair a próxima de dano mágico, eu vou começar a upar essa minha planta aqui. Porque essa planta minha aqui, ela tem uma skill muito boa que reduz a defesa mágica dos outros undeads, né? Isso pode ser bem legal. E útil. Vamos colocar aqui. E agora a gente vai upar essa planta azul minha, porque ela tem uma... Ela precisa de menos energia, basicamente. Vamos lá. Vamos lá. Esperando uns 170, mas depois a gente vai ter que... Então é isso, né? Então é isso. O vídeo não pode ficar longo. Vai ficar assim, então. E é o seguinte, ó. A estratégia que eu pensei, que eu tô tentando dar uma melhoradinha nela, é isso. Eu acho que tem muita coisa pra bolar com o jogo. Eu acho que não tem como falar, ah, uma estratégia é a perfeita e tudo mais. Acho que cada estratégia tem ali suas falhas e tudo mais. Porque chega um momento que você não consegue cobrir tudo que precisa. Esse é o momento quando um dos dois perdem, né? Enfim... Deixa um like. Deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva também, porque isso ajuda muito no alcance do canal, no algoritmo do YouTube e bláblá, dessas coisas aí tudo. Vocês sabem como é que funciona já. Então deixa um likezão aí. Eu vou voltar a postar mais vídeo aí do PVP, do PVU. Quer dizer, começar a postar vídeo do PVP, do PVU, né? O PVP, enquanto isso, tá bem morto. Eu não tenho muito o que falar sobre ele. Só caso saiam algumas notícias e tudo mais, eu vou falar aí com vocês. Enfim, papaião, vocês. Fiquem com Deus na próxima. E eu fui. Fiquem com Deus na próxima.